Caros arouquenses, encontro-me no terreiro do Mosteiro de Arouca, este monumento-casa à volta do qual o nosso município cresceu e se desenvolveu, um dos nossos tesouros patrimoniais e arquitetónicos de maior relevância, o qual tem sido protagonista, mas também por vezes um espectador da nossa história. O nosso Mosteiro, que se viu a ser construído e reconstruído, acompanhou a evolução dos tempos, que testemunhou o apogeu e o declínio das ordens religiosas que albergou, que assistiu ao crescimento da vila, outrora aninhada para além dos muros, e que agora sobe por estas encostas circundantes e se espraia para além dos seus limites, pelas freguesias vizinhas. E que nestes últimos meses viu Arouca a esvaziar-se de gente e de vida, confinados que ficamos em virtude da pandemia às nossas casas. E que agora vê gradualmente as ruas e a praça a encherem-se de novo de vida. É assim uma longa história que este ano quisemos continuar a contar, desta feita por via digital, esperando que em 2021 possamos regressar a este terreiro, à praça e às ruas e às velas do nosso centro histórico, com a vila engalanada e orgulhosa à janela. Mantenham-se nesta edição especial online um pilar fundamental deste evento, os nossos voluntários, pessoas, particulares e outras pertencentes ao nosso dinâmico movimento associativo local. Por elas e por todos os arouquenses que têm uma ligação umbilical a este mosteiro, que celebramos neste evento, quisemos continuar a desfolhar numa versão digital a história deste mosteiro. Tempos novos exigem novas dinâmicas. E assim, na edição deste ano, teremos, entre outras atividades, lendas à janela, visitas guiadas, oficinas, conversas e uma minissérie para descobrirmos e redescobrirmos o mosteiro de Santa Maria da Aroca e a música sempre presente. Um muito obrigado a todos, o que tornaram este evento possível. Vemo-nos num ecrã próximo de si. E para o ano, espero, todos juntos, aqui no terreiro. E para o ano, espero, todos juntos, aqui no ano, espero, todos juntos, aqui no programa. E para o ano, espero, todos juntos, aqui no programa. A CIDADE NO BRASIL